que é verdade que a parte mais delicada da demonstração é provar que a imagem de uma pequena bola é um conjunto aberto. E para provar isso, eu peguei uma bola na qual a minha aplicação é injetiva, e a derivada injetiva em todos os pontos, e olhei para a imagem, peguei um ponto aqui, que era a imagem do centro da bola, e tomei uma certa precaução de considerar duas bolas com o centro daquele ponto, uma com raio épsilon e outra com raio 2 épsilon. Depois me ocorreu que durante a demonstração eu não fiz uso dessa cautela inicial. E ninguém parece ter percebido. Vocês perceberam que há necessidade realmente de considerar duas bolas em vez de uma só? Não. Porque o ponto é que nós tínhamos que usar o lema segundo o qual, se você tem uma aplicação cuja derivada é sobrejetiva, então você olha para uma aplicação cuja derivada é sobrejetiva, num ponto, então se olha para essa aplicação, se a derivada é sobrejetiva, então o menor... o menor valor do módulo de f de x é só quando ele é zero. porque se o f de a não for zero, então, como a derivada é sobrejetiva, vai existir um ponto aqui em que a função assume um valor com um módulo menor do que o f de a. se o f de a não for zero, zero é o menor valor do módulo possível. Como a derivada é sobrejetiva, a ideia de quando a derivada é sobrejetiva significa que na primeira aproximação de f, aqui na vizência desse ponto, ela é linear, como se fosse uma aplicação linear sobrejetiva. então vai ter um ponto que está ali próximo. E a gente provou isso. Acontece que, para quem seja verdadeiro, é necessário que a gente esteja num conjunto aberto, a função esteja definida num conjunto aberto. Bom, nós vamos dizer... Bom, as nossas funções são todas definidas num conjunto aberto. Não exatamente. Porque para provar que existe um mínimo, esse mínimo eu só posso garantir se eu estiver num compacto. Um compacto é que eu tenho um mínimo para provar que existe um... Eu tenho um ponto, eu quero provar que esse ponto é atingido, então eu olho para f de x menos q, se lembra? Então eu quero achar um x tal que isso aqui seja mínimo. Então só vai ser mínimo se for zero. Mas, para ter essa questão da existência do mínimo, é preciso que eu esteja num compacto para garantir que existe um mínimo ou o máximo, o mínimo e o máximo, pelo teorema de Vastas, que a função é contínua. Então, isso é uma coisa que eu estou chamando a atenção para esse ponto, não por causa da demonstração em si, porque está no livro certinho e tudo mais, é porque é um dilema que ocorre com certa frequência. Se você quer provar que uma certa função atinge um mínimo, você precisa da comparsidade. Mas se você tem comparsidade, exclui que seja um conjunto aberto. Se não é um conjunto aberto, então... Então você não pode provar teoremas como esse aqui. Por exemplo, o mínimo, você lembra, o gradiente tem que ser zero no mínimo. O gradiente da função tem que ser zero no mínimo. E só é zero se esse ponto for um ponto interior. já desde o primeiro ano de cálculo, porque a gente sabe que uma função pode assumir o mínimo no ponto, o máximo no outro, e a derivada não ser zero ali. Porque esse ponto pode estar no bordo do domínio da função. Então, a questão aqui é esse, esse epson aqui, esses dois epson, foram tomados para garantir que esse, o mínimo da distância do f de x ao ponto f de a, ao ponto q, não é atingido no bordo, porque os pontos do bordo estão a distância muito grande desse ponto aqui. Tem pontos daqui que estão mais próximos do que os pontos do bordo. Esse dois epson foi tomado para isso. vocês olhem no livro que terá com mais detalhes. Os detalhes estão na página 116. Bom, outra coisa que, para completar esse parágrafo da aplicação inversa, tenho um utilizar, tem dois pontos que me parecem interessantes em que essa noção da existência da aplicação inversa é utilizada. Um é a existência de raiz quadrada de uma matriz. É claro, quando você tem uma matriz, A, a raiz quadrada, uma raiz quadrada de A é qualquer matriz cujo quadrado é igual a A. Como o determinante do produto é o produto dos determinantes, se uma matriz tem raiz quadrada, o seu determinante é não negativo, necessariamente. Uma matriz de determinante negativo não pode possuir raiz quadrada. Estou falando tudo real, no campo real. Porque o determinante de A vai ser igual ao determinante de x ao quadrado. Então, uma condição necessária para que uma matriz possua raiz quadrada é que ela tenha um determinante positivo, pelo menos não negativo. A recíproca é falsa. A gente vê, por exemplo, essa matriz aqui tem determinante positivo, o determinante dela é 1, mas essa matriz não tem raiz quadrada. Aqui no livro está enunciado isso, sem demonstração, porque eu acho que todo mundo que lê esse livro tem condição de escrever uma matriz A, B, C, D, elevar ao quadrado, igualar a isso e ver que vai dar uma contradição simples de obter. Só fazer a conta aqui. Tem um produto que é zero, então um dos fatores é zero, qualquer um dos dois que seja zero leva uma contradição óbvia e imediata. Então, essa matriz não tem raiz quadrada. Existe um teorema importante, por sinal, de álgebra linear que diz que toda matriz simétrica positiva tem uma matriz simétrica positiva e uma matriz cuja forma quadrática associada é uma forma quadrática positiva ou, em outros termos, é que todos os autovalores são positivos ou pelo menos não negativos. Toda matriz simétrica não negativa tem raiz quadrada. Aliás, tem uma única raiz quadrada não negativa. Mas então, quer dizer, nem toda matriz tem raiz quadrada, mas o fato é o seguinte, que se I é a matriz identidade, n por n, existe uma vizinhança da matriz identidade na qual tem uma vizinhança da matriz que, tchau, tchau, tem um joinha. tchau, tchau. Existem abertos em R e N², ambos contendo a matriz identidade, tais que, para toda matriz A pertencente a V, existe uma única matriz X pertencente a U, tal que X² é igual a A. Toda matriz, se eu pegar, aqui está a matriz identidade, então existe um aberto U, o potente da matriz identidade, uma vizinhança aberta da matriz identidade. E outra vizinhança aberta, tal que toda matriz aqui tem uma raiz quadrada. Não só tem uma raiz quadrada, como essa raiz quadrada está em U, e ela é a única matriz em U, cujo quadrado é igual a A. Mais ainda, que a aplicação que a cada A leva em X, isso é meio esquisito, a anotação está complicada. Então, para cada Y pertencente a V, existe um X, tal que X² é igual a Y. E essa aplicação que leva em Y em X é um difeomorfismo sem finito. Então, toda matriz suficientemente próxima da identidade tem uma raiz quadrada. E essa raiz quadrada, se eu exigir que ela esteja também próxima da identidade, é única. E a aplicação que leva a cada matriz a sua raiz quadrada única, definida desse modo, é uma aplicação sem finito. E isso resulta simplesmente do fato de que a aplicação das matrizes RN2, que a cada matriz leva o seu quadrado, essa aplicação é uma aplicação sem finito, que a cada matriz é o seu quadrado dessa matriz, e sua derivada é a transformação linear que a cada matriz V faz corresponder É a famosa regra, a derivada do produto. É a derivada do primeiro fator vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, que para números reais, isso aqui é comutativo, fica 2X2. A aplicação, ou melhor, por 2X, desculpe, 2X. Então, em particular, para quando eu tomo a identidade, a derivada da transformação que leva a cada matriz no seu quadrado, a derivada no ponto X igual à matriz identidade, é simplesmente a multiplicação por 2. Consequentemente, é o isomorfismo. Então, eu posso usar o teorema da aplicação inversa, e o teorema da aplicação inversa diz exatamente isso que está aqui. Ok? Então, uma maneira de... Uma aplicação simples do teorema da aplicação inversa. Aliás, não tem que ser quadrada. Podia ser uma potência P qualquer. Porque... A derivada... Se você tomar aqui... A aplicação que leva a cada matriz a sua pésima potência... Vocês sabem qual é a derivada dessa aplicação? Por exemplo... F... É a transformação que... Que leva a cada matriz... Do seu cubo. F' de X... Vai ser uma transformação linear... De R9... De R9... F' de X... Aplicada ao vetor... O vetor, no caso, é uma matriz... 3 por 3. Vai dar o quê? Vai dar... V... 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 X... V... X... V... V... X... V... X... X... V... Então, isso é a derivada. Portanto, a derivada... Da identidade... É 3V. Então, toda a matriz... Próxima da identidade... Tem uma raiz cúbica... E assim por diante... Para qualquer... Não é difícil imaginar... Porque é uma aplicação... Trilinear... A multiplicação... De 3 fatores... Outra... Utilização... Do teorema da aplicação inversa... É... No estudo dos pontos críticos... De funções diferenciáveis... É um estudo importante... Muito importante... Em matemática... O ponto inicial... De uma teoria chamada... Teoria de Morse... Teoria de Morse... Estuda os pontos críticos... De uma função definida... Numa superfície... E... Determina... Dá... Limitações... Para a existência... Desses pontos críticos... Limitações essas... Baseadas na topologia da superfície... Uma teoria... Muito... Importante... Várias... Várias áreas da matemática... Um... Um... Passo inicial... Na teoria dos pontos críticos... É que... Os pontos críticos... Não degenerados... São isolados... Quer dizer... Se você tem uma função... Um... Praça é 2... Pelo menos... E um ponto crítico... O A é um ponto crítico... O gradiente é zero... Então... Nesse ponto... A gente tem a forma... Quadrática e ciana... Se for... Não degenerada... Quer dizer... Se for... Se a matriz... For a matriz... Invertível... Então... Quando a matriz... É invertível... Então... A gente diz... Que o ponto crítico... Que é um ponto crítico... Não degenerado... É um ponto crítico... No qual... A matriz... É uma matriz... Simétrica... Invertível... Então... A matriz... Uma consequência... Do teorema... Da aplicação inversa... É que os pontos críticos... Não degenerados... São isolados... Mais do que eles serem isolados... Um do outro... Eles são isolados... No conjunto... Dos pontos críticos... Que patives... Beleza... ? Então... Um... Ou... Que arrogante... Ou... Ou... Um... Vou... Ou... Uma boa muitouffpla... Um subconjunto isolado do conjunto dos pontos críticos. Significa o seguinte, se você tem um ponto crítico não degenerado, ele possui uma vizinhança na qual não há outros pontos críticos. Por quê? Se você tem uma função de classe C2, a ela fica associada com a aplicação de U em Rm, onde M é a dimensão do espaço no qual o U é aberto. É a aplicação gradiente, um campo de vetores. Cada ponto associa o seu vetor gradiente. Isso é a aplicação. Os pontos críticos são os zeros dessa aplicação. Eles são os pontos que são transformados por zero. Mas se o ponto crítico é não degenerado, então se você tem um ponto A, que é um ponto crítico não degenerado, então você tem o seguinte, no ponto A, gradiente de F' linha no ponto A, é uma aplicação. é uma transformação linear de Rm em Rm. Como toda derivada de uma aplicação de classe C1. A função originalmente era de classe C2, então o gradiente tem uma aplicação de classe C1. E então dizer que o ponto crítico é não degenerado, significa dizer que essa aplicação aqui, a derivada dela é um isomorfismo. Se o ponto crítico, é a mesma coisa que dizer que o ponto crítico é não degenerado, é dizer que aquela aplicação é um isomorfismo. Então, pelo teorema da aplicação inversa, essa função aqui, cuja derivada é um isomorfismo, ela é, vou escrever aqui, aqui o A, existe uma bola do centro A, o A é transformado no zero, o gradiente de F do ponto A é igual a zero, então, existe uma vizinhança na qual essa função é injetiva, a verdade é um difiomorfismo sobre a vizinhança do zero, significa que nenhum outro ponto além do A pode ser transformado no zero. Quer dizer, para todo X dessa vizinhança diferente de A, então o gradiente de F no ponto X é diferente do gradiente de F no ponto A, que é zero. Significa que o A é um ponto isolado no conjunto dos pontos críticos. Em particular, quando a gente estudar superfícies e aplicações diferenciáveis entre superfícies, ou funções diferenciáveis definidas numa superfície, que a gente verá nas próximas aulas, a gente vai ver que quando uma superfície é compacta, e você tem uma aplicação, uma função cujos pontos críticos são todos não degenerados, então essa função só tem um número finito de pontos críticos. exemplo clássico, tem dois exemplos clássicos. Um, o exemplo mais interessante, é o exemplo clássico mesmo, você imagina um toro situado no espaço R3 e a função altura. E a função altura é a função que leva o ponto de coordenada x, y, z no número z. Então, essa função restrita ao toro, ela tem quatro pontos críticos. Nós sabemos disso, que é uma função restrita, pontos críticos de uma função restrita na superfície é o conjunto dos pontos em que o gradiente da função, porque o gradiente da função altura é o vetor cujas coordenadas são 0, 0 e 1, quer dizer, o vetor unitário vertical. os pontos críticos dessa função são os pontos em que o espaço tangente, a função restrita aqui é o conjunto dos pontos em que o espaço tangente é perpendicular ao gradiente. Então, tem quatro pontos críticos, que são esse ponto aqui, que é um ponto de máxima, esse ponto aqui, que é um ponto de mínimo, e esses dois pontos aqui que são pontos de sela. Pontos de sela porque a própria superfície é o gráfico da função. O máximo nessa direção e o mínimo na outra direção. muito bom. Então, isso é para fazer o acabamento dessa parte da função inversa. Agora, nós vamos falar de funções implícitas, várias funções implícitas. que nós estudamos funções de uma variável, não havia estritamente falando, do ponto de vista estritamente matemático, não havia necessidade de estudar o capítulo 3 e 4, porque está contido aquilo que ele vai dizer, mas sei lá, eu gosto mais de explicar as coisas com mais detalhes. Depois, a razão principal é que você isola o conceito de gradiente, que é um conceito que merece interesse por si mesmo, e se você tratar funções com valores reais juntamente com as outras, aí o gradiente fica perdido no meio da... porque não fica bem devidamente destacado. Bom, então nós vamos começar com várias funções implícitas. A gente tem classicamente o que se tem é o seguinte, você tem n funções se pegarem qualquer livro de análise antiga. O tratamento é esse aqui que eu vou explicar para vocês. então você tem n funções de m mais n variáveis. Então é questão de idade que eu separo o nome das variáveis. As primeiras eu chamo de x e as segundas de y. Mas como eu já chamei atenção antes quando y era um só, esses y podiam estar aqui no meio dos outros, mas separando fica mais claro. Não é problema nenhum. Então, você tem uma série de constantes e aqui é um sistema de m mais n equações com perdão, de n equações com m mais n incógnitas. E o problema é o problema de resolver esse sistema. É claro que o sistema em geral não tem solução, se tiver solução é indeterminada. tem várias soluções. E a ideia clássica que está por trás de tudo isso é o seguinte, é que ao impor essas n condições aqui, nós estamos com isso definindo os y como funções do x. Quer dizer, ao impor que eu achar o x e y de tal modo que essas n igualdades sejam verdadeiras, o x, o y é função do x. existe uma única um único conjunto de n funções de y como função de x que cumpre essas funções se as fi são de classe ck, esses y vão ser funções de classe ck e x. Claro que eu estou falando vagamente, mas é bom ter uma ideia vaga e depois saber colocar essa ideia vaga em termos precisos. E o interessante é que ao provar que essas y são funções de x, a gente pode calcular as derivadas parciais dessas funções y e funções de x sem conhecer as funções explicitamente, como a gente já tem feito no caso de n igual a 1. A gente tem mostrado que existia uma função xi e que a gente sabia calcular derivadas parciais de xi sem precisar conhecer xi em termos dos dados. Bom, a pedra de toque dessa teoria é o chamado teorema, o teorema chamado a forma local das submersões. Esse nome de forma local das submersões vai ser explicado mais tarde, daqui a pouco eu vou dizer o que é uma submersão, mas... Então, a ideia agora é a seguinte, eu tenho o teorema o teorema põe em termos geométricos esse problema algébrico. Tem uma figura aqui que no meu livro Curso de Análise Vol. 2 eu digo que é mais importante entender a figura do que entender a demonstração do teorema. E aí é o seguinte, suponha que eu tenha com a aplicação F definido no aberto U contido em Rm mais N. Então, os pontos de Rm mais N são escritos da forma X e Y. eu estou olhando o Rm mais N como sendo o produto do Rm pelo Rm. Então, eu tenho uma função, uma aplicação F de U em Rm. Como sendo a função F, ela ou aplicação de U em Rm, ela é dada por suas funções coordenadas. Então, aqui eu tenho no ponto P, bem entendido, A é um ponto em Rm e B em Rm. P é um par B. eu suponho que F é de classe K. K pelo menos igual, maior do que ou igual. Então, nesse ponto, eu, a hipótese é que nesse ponto a derivada de F, que é uma aplicação de Rm mais N e Rm é uma aplicação linear sobrejetiva. Sobrejetiva significa a matriz da derivada, a derivada da aplicação de Rm, derivada, que é uma transformação linear de Rm mais N e Rm. Como tal, ela possui uma matriz que é uma matriz N por M mais N. É uma matriz que tem N linhas e M mais N colunas. Então, a matriz Jacobiana de F, que é a matriz dessa transformação linear, é uma matriz assim, desse tipo. Ela tem mais colunas do que linhas. as colunas ali são os gradientes das funções F1, F2 e Fm. Então, e assim por diante. essa derivada sendo todas calculadas no ponto A, no ponto P. Então, aqui, dentro da matriz, existe essa submatriz que é uma matriz quadrada N por N. Então, minha hipótese, é que a matriz DFI sobre YJ no ponto P seja invertida. Que existe a inverso. Tem um determinante diferente de zero. Essa matriz aqui. Isso tudo, se vocês estão lembrados do teorema da função implícita no singular, isso significa que a derivada em relação a Y é diferente de zero naquele ponto. Agora, a conclusão do teorema é uma conclusão de natureza geométrica. Então, existe um difiomorfismo, agora vou introduzir uma palavra o difiomorfismo vertical. Eu digo já o que é H de classe CK também, né? Z, tal, que F de H de X de W é igual a W. e eu tenho que dizer o que é que é V, o que é W, o que é o fio vertical, o que é Z, tudo. Então, enfim, vamos lá. Então, eu tenho Rm mais N, que é o produto, eu estou considerando Rm mais N como sendo o produto de Rm por Rm. Os pontos de Rm mais N tem M coordenadas são X e N coordenadas são Y. Então, aqui eu tomo o Rm, o ponto P é AB, A tem M coordenadas e B tem N coordenadas. Então, vai existir uma vizência V do ponto A em Rm, que vai aparecer aqui, uma vizência W do ponto C, o que é C? C é F de P. É o valor que a função assume nesse ponto aqui. E um difilmo afirmo do produto cartesiano de V por W sobre o Z. O que é Z? Z é um aberto contendo P, mas é um aberto que é a imagem de um retângulo de um produto cartesiano com um difilmo afirmo vertical. Então, pela maneira como vocês estão me vendo desenhando aqui, já dá para ter uma ideia do que é que é um difilmorfismo vertical. É um difilmorfismo vertical, significa que H de xy vai ser x e outra coisa, H2 de xy. A primeira coordenada, as primeiras M coordenadas se mantém constante, do modo que este difilmorfismo pega as fatias horizontais aqui e transforma em coisas assim, mas as verticais são mantidas retinhas e incólogos. Estou desenhando separadas porque elas estão em alturas diferentes, mas a projeção delas é a mesma aqui. Eu já expliquei tudo, o que é um difilmorfismo vertical, é um difilmorfismo que só mexe com... Só tem sentido falar em difilmorfismo vertical quando a gente tem uma separação das coordenadas do espaço em dois grupos, o X e o Y. Então, vertical significa que não mexe com o X e horizontal seria se não mexe com o Y, mas nós não vamos precisar. Ok, então veja bem, o final de todo é esse aqui, F composto com H, é isso aqui. Então, o que que significa? Vamos olhar para essa coisa em termos de figura, depois a demonstração vem em seguida, a demonstração não tem problema nenhum, o importante é entender o que isso quer dizer. Isso quer dizer o seguinte, se nós temos uma aplicação diferenciável, a sua matriz jacobiana é essa aqui, de um espaço de dimensão maior, um espaço de dimensão menor, dentro da matriz jacobiana existe um bloco quadrado, se esse bloco quadrado formado pelas derivadas das F em relação aos Y só mesmo. Se esse bloco quadrado é uma matriz invertível, em termos intrínsecos, isso significa que a transformação linear F' de P é sobrejetiva, só isso. Porque se a transformação linear, a derivada é sobrejetiva, então significa que essa matriz tem posto N. se a matriz tem posto N, quer dizer, uma certa submatriz dela, N por N, é invertível. E pode nos dar exatamente se essa submatriz N por N formada pelas N últimas colunas, podiam as colunas estarem espalhadas aí. Mas a gente faz uma mudança de coordenadas, mudança, o nome, mudança não é mudança de coordenadas, mudança do nome das coordenadas. Que era X3, eu chamo de X1, aí fica as últimas, não faz mal nenhum. Eu posso sempre supor que são as últimas, fica mais fácil de escrever. Bom, então, o que é que diz isso? Voltando aqui, o que é que diz geometricamente esse teorema? Então, aqui eu tenho a F, a F leva isso aqui no Rn, aqui o Rn, e a F composta com H, leva um ponto de coordenada X, W em W. É simplesmente a projeção. Então, ele diz o que é que esse teorema diz? Esse teorema diz que localmente toda aplicação diferenciável cuja derivada é sobrejetiva é equivalente a uma projeção. É simplesmente pegar e projetar um ponto de coordenada X, W, simplesmente se eu pegar um ponto aqui de coordenada X, W, ele vai no W. Esse W aqui é maluco. Ok? Então, mediante esse difioma firme, que é um difioma bastante simples, porque ele é vertical, toda a transformação, toda a aplicação cuja derivada é sobrejetiva, pode ser tratada como simplesmente como sendo uma projeção, localmente, na vizência de cada ponto. E o que é que eu posso explicar para os meus antepassados? Só isso sobre o teorema das funções implícitas da forma como eu dizia. Aqui no livro, no final desse parágrafo tem uma pequena parte que é A Hora da Saudade, que diz assim, a abordagem clássica do teorema das funções implícitas, você vê como é que era nos livros por onde eu aprendi essas coisas. Inicialmente, depois eu tomei contato com as versões modernas, não fui eu que inventei, a versão moderna. Essa forma geométrica que eu acho que é essencial para a pessoa entender o significado desse teorema, mostra que o teorema das funções implícitas agora fica claro. Se eu pegar um número c aqui, por exemplo, c é derivado desse objetivo, eu estabeleço esse difiomorfismo, então o conjunto das funções dos pontos X, W que são transformados em C são simplesmente os pontos que têm coordenadas X, C. Quer dizer, C, X. Perdão. X, C. X, C. Então, as soluções desse sistema aqui são os pontos da forma X, C? Não. São os pontos que são transformados, são os pontos que provém desse aqui. Então, são os pontos da forma X, H2 de X, Y, X. Então, veja bem, se C é o, C é o que, não disse o que quer ser C, é o ponto que os dois coordenados são C1, C1, C1. Então, as soluções desse sistema de equações aqui são os pontos da forma X, C, ou disse X, C, ou melhor, os transformados dele por H. São os transformados por H. Ou seja, são os pontos da forma X, H2 de X, C. Esse H2 de X, C eu posso considerar como sendo C de X. Então, essa é a função implícita, porque F de X C de X é igual a F de H de X, C é igual a C. Muito bem. eu não sei se eu consegui complicar mais as coisas, porque a ideia era complicar. Não, não era não, claro. Mas talvez tenha complicado, não sei. Vocês entenderam a ideia que está? Só está faltando a demonstração do teorema, mas a demonstração do teorema não é a coisa mais importante, porque ela é muito fácil. O mais importante é entender o significado, quer dizer, toda aplicação de classe CK que é, que tem derivada sobrejetiva num ponto, mediante uma mudança de coordenadas, isso aqui eu poderia, posso e devo, é importante, interpretar isso aqui, esse de FIOMOFIRMAH, como sendo uma mudança de coordenadas. Ou seja, que as coordenadas de um ponto deixam de ser as coordenadas originais dele, passam a ser as coordenadas da sua imagem aqui. Em termos, se as coordenadas dele são essas aqui, então a F é simplesmente a projeção da segunda coordenada. Então, localmente, toda aplicação cuja derivada é sobrejetiva é uma projeção. E para não dizer aplicação cuja derivada é sobrejetiva, a gente chama submersão. Uma submersão é uma aplicação diferenciável cuja derivada é sobrejetiva em todos os pontos. Isso é o que se chama submersão. Existe um conceito análogo, que é o conceito de imersão, que nós vamos ver na próxima aula, que é o dual. Conceito dual. É uma aplicação cuja derivada é injetiva em todos os pontos. Isso é o imersão. Bom, que tal agora demonstrar o teorema? nessa altura vocês nem sabem mais qual é o teorema. Vamos lá. Então, hipótese do teorema. Uma aplicação de classe CK, CK maior do que ou igual a 1, cuja matriz jacobiana tem uma submatriz N por N invertível. Dada isso, dada essa situação, existe um difiomorfismo no H de V vezes W em Z, tal que F composta com H é igual à projeção da segunda coordenada. O que é que é V? V é uma vizência do A, o ponto onde a derivada é suposta sob o objetivo é o ponto AB, P igual a AB, e A é uma vizência, V é uma vizência de A em RM, W é uma vizência de C, que é o valor da função do ponto C. Então, existe um difiomorfismo tal que isso aqui é verdadeiro. Para provar que existe esse difiomorfismo, eu começo tomando o que vai ser o inverso dele. Então, defino demonstração. eu defino uma função, uma aplicação e fia-se f de x y igual a x f de x y. x tem RM, f tem RM, toma o valor de RM, então, esse é o fio. Eu tenho o fio. Agora, é só ver qual é a matriz jacobiana da fio. é a matriz N por M mais N cujas linhas são as derivadas, são os gradientes das funções derivadas. As primeiras N linhas, as M linhas e N colunas são iguais a zero. Não, perdão, são iguais a 1. A matriz de identidade, desculpe. aqui é que vai dar zero porque o x não depende do y. Então, vamos tomar as derivadas do x em relação a y y2 yN vai dar tudo zero. Então, aqui é zero. Aqui vão aparecer as derivadas das f i's em relação ao x j, então, vai ser uma certa matriz. esse A aqui no livro está um A de matriz, que é um A mais gordinho, mas não é aquele A dali, Eu vou botar um M aqui. Também M já sei lá, alfa. E aqui um beta. Não importa. Aqui exatamente não é beta, não. Aqui vai dar exatamente a matriz dfi sobre dyj. por isso. Isso aqui é a matriz M M linhas M perdão, N linhas M mais N coluna. Isso aqui é a matriz N por N. Então, a matriz jacobiana do phi é essa matriz M mais N por N mais N. Esse aqui. Desculpe. Phi é uma aplicação de um espaço de dimensão M mais N e a matriz M mais N por N mais N. Tem nada de N. Cujo determinante é igual ao determinante dessa matriz aqui. Aqui é pela aplicação de bloco, de determinante. Então, o determinante de j de phi é igual ao determinante pi, que é 1, pelo determinante de dfi sobre yj, que é diferente de zero. consequentemente, a phi é um difeomofismo local pelo teorema da aplicação inversa. Então, phi transforma uma vizência aberta do ponto P numa vizência do ponto correspondente H de phi de P, que é A C E eu posso tomar, se for necessário, vai ser necessário, tomar uma vizência menor contida nela, que é da forma V vezes W. V vezes W é um aberto pequeno contendo o ponto AC que está contido na imagem daquele lá. E então, a imagem o phi vai ter o inverso, como o phi pela própria maneira como foi definido, phi é uma aplicação horizontal, o difeomofismo horizontal. Perdão. Vertical. Já não sei mais o que é que eu estou dizendo. É um difeomofismo vertical, só o inverso é vertical também, evidente. então o H é o phi inverso. Muito bem. Então, como sendo o inverso de um difeomofismo vertical, o H é um difeomofismo vertical. Então o H de XW de XW vou descrever lá dentro. H de XW onde XW é qualquer ponto aqui, qualquer ponto aqui é XW. Onde X está em V e W está em W. H de XW, H é vertical, então é X H2 de XW. Muito bem. Resta provar o que a gente tinha que provar. Não está provado ainda. É que F de H de XW é igual a W. aí eu pego um XW qualquer pertencendo àquele retângulo V vezes W então eu vejo que XW é igual a F do H de XW. O EH de F de XW. Não. é a F de H de XW. Agora eu me embananei. Sou banalidade. perdão, não é de F, que é, eu estou maluco. FI de H de XW. Porque o H por definição é o inverso de FI, então H de XW é igual a FI de H de XW. Mas FI eu já tenho a definição de FI. De H de XW é X como é que está definido? X F de H de XW. X F 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 Bom, eu consegui enganar a mim mesmo, não sei se enganei vocês. Ah, tá certo? Vamos lá. Xw é igual a Φ de h de xw simplesmente porque o Φ é o inverso do h. Aqui eu fiz simplesmente substituir o h de xw pelo seu valor, h de xw é x h2 de xw. Aqui eu usei a definição de Φ, Φ de x alguma coisa é igual a x f daquela coisa, daquela coisa do x aqui do negócio lá. Mas isso aqui, x h2 de xw é h de xw, então está aqui. Muito bem. Então, se isso aqui é igual a isso aqui, então w é igual a f do h de xw. Ok? Então, com isso fica provada a afirmação feita sobre a forma local das imersões, das submersões. Então, essa fórmula local das submersões está aqui enunciada em termos de coordenadas e tal, mas eu podia, como eu já fiz, já mencionei para vocês antes, simplesmente substituir aquela hipótese aqui por essa forma mais elegante da hipótese. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é a hipótese em vez de dizer que a aplicação é sobre objetivo, a derivada é sobre objetivo. Se a derivada é subjetiva, então, vale tudo. Então, uma aplicação cuja derivada é subjetiva é o que se chama uma submersão. Aqui tem uma utilização bastante simples desse teorema para o fato de que as raízes simples de uma equação algébrica dependem diferenciavelmente dos coeficientes do polinômio. Esse teorema vale para raízes múltiplas também, mas a demonstração é um pouquinho mais longa e requer certas noções que a gente não está vendo agora. A ideia é a seguinte, se você tem um polinômio, as raízes do polinômio dependem dos coeficientes do polinômio, por claro. Portanto, ela pode ser considerada como funções desses coeficientes. E nessa dependência, quer dizer, se você variar os coeficientes um pouquinho, as raízes variam também um pouquinho. Isso não é bem verdade para raízes múltiplas, porque você pode ter uma raiz múltipla, por exemplo, x2 igual a zero. A única raiz desse polinômio é x igual a zero, uma raiz dupla. Aí você modifica um pouquinho, pois x2 igual a zero vírgula um, zero vírgula zero um, um centésimo. Aí você tem duas raízes, mais um décimo e menos um décimo. Então, como é que essas duas raízes dependem diferenciavelmente do coeficiente que é um? Os coeficientes da primeira seriam um e zero. Agora seria um e outra coisa. E zero vírgula zero um. Então, para raiz múltipla é complicado. Você tem que dar um enunciado que leva em conta que quando você toma um polinômio que tem uma raiz múltipla e você varia um pouquinho os coeficientes do polinômio, cada raiz múltipla se transforma, explode, se transforma, se formou multiplicidade k, explode e vira k raízes simples. Ou então k menos 2 raízes simples e uma raiz dupla, sei lá. Pode acontecer um monte de coisa. Então, é um intervalo muito mais delicado. Para evitar essas considerações de caso, que, aliás, são tratadas no livrão, o Custionale, volume 2, trata isso. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eu escrevi três livros de análise. Um se chama Análise no Espaço RN, outro se chama Curso de Análise, outro se chama Análise Real. Nós estamos vendo a Análise Real. Cada um deles tem uma abordagem diferente. É como se fosse escrito por três pessoas diferentes. O conteúdo é mais ou menos o mesmo, mas o Análise no Espaço RN é uma apresentação enxuta, que era originalmente para servir de introdução a um livro de variedades diferenciáveis que nunca foi escrito. Ou melhor, foi escrito, mas nunca foi completado. Ficou pela metade. Está publicado, mas não era o que eu queria publicar tudo. O outro curso de análise é inspirado nos livros clássicos de análise dos nossos antepassados, em que vocês punham um bocado de coisa só para mostrar aos leitores o que é que é essencial, o que é que eles devem aprender, independentemente de estar fazendo curso ou não estar fazendo curso, que é aprender análise por aprender análise mesmo. E, depois desse livro Análise Real, ele é mais dedicado ao ensino. Quais são as coisas básicas de análise que são fundamentais e que você pode ensinar em um período curto, relativamente curto. Ele contém coisas que não tem no livro Gransão. Isso reflete, em particular, o fato de que ele foi escrito mais tarde, porque o autor tinha um pouco mais de experiência. Mas, deixa lá. Então, esse assunto é tratado com mais completeza. Você notou que as pessoas não têm coragem de dizer o nome certo? Completeza. Difícil você encontrar uma pessoa que diga isso certo. O português correto é completeza. Você diz completude, completicidade. Correto é completeza. Rico, riqueza. Pobre, pobreza. Belo, beleza. Completo, completeza. Bom, tem aqui um polinômio. Tem um polinômio P de Z. Polinômio P de Z. Então, polinômio complexo. A 1, a 0, a 1, a 2, eles são números complexos. Z é um número complexo. Então, uma raiz simples. Então, uma raiz simples. Chama-se uma raiz simples. Isso significa, evidentemente, que P de Z é igual a zero. E, portanto, P de Z é igual a Z menos C vezes Q de Z. Onde esse Q de Z é diferente de zero. Por isso que a raiz é igual a zero. Por isso que a raiz é simples. Por isso que a raiz é simples. 2N mais 2, dimensões reais. É uma função. Uma função. Agora eu estou olhando para ele como função dos coeficientes também. Porque eu quero estudar o que é que eu quero estudar. Eu tenho uma raiz simples e quero mostrar que essa raiz simples depende diferenciávelmente dos coeficientes do polinômio. Então, eu olho para esse polinômio. Por uma deferência especial, eu coloco o A como índice. Devo botar P de A, Z. Mas põe P índice A de Z para dizer que é um polinômio mesmo de Z. Aí, por causa disso, eu vejo que a derivada... Então, P pode ser considerado como sendo uma função de R de C N mais 2 em C. Ou seja, R 2N mais 2 em C. R 2N mais 4. Eu tenho N mais 1, N mais 2, 2N mais 4. Agora é 2N mais 2. 2N mais 4. Não. Agora, quantas variadas reais tem aqui? Aqui tem 2N mais 2, está certo. Então, R 2N mais 2, não tem importância. Então, é C N mais 1. Então, T N mais 1, vezes 2, é 2N mais 2, 2N mais 4. Não importa. Então, isso é uma aplicação de R alguma coisa, R 2N mais 4 em R2. Agora, para ver se satisfaz o teorema da função implícita, que eu quero exprimir Z como se... A equação P de Z, P A de Z igual a zero, define... Eu quero que isso aqui defina Z como uma função implícita de A. A raiz Z, que é essa igualdade aqui, então P A de C igual a zero. Então, eu olho para a derivada de P em relação a Z, no ponto C. A derivada é essa. A derivada da função de variável complexa dá C. Derivada por Z é Z, ok? Quando eu faço derivada de um fator vezes o segundo fator, mais o primeiro fator vezes a derivada... mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, dá C. Ok? Ou melhor, daqui é de C. Que é diferente de zero. Então, eu estou nas condições do teorema das funções implícitas. Porque dizer que a derivada complexa é diferente de zero, significa dizer que a derivada, olhada como transformação linear com valores de R2, é a multiplicação por aquele número complexo. Multiplicação por um número complexo diferente de zero, uma transformação linear invertível. A inversa é a multiplicação pelo inverso do complexo. Então, aqui vale o teorema da aplicação implícita. O que, aliás, eu não enunciei, né? Eu falei, mas... Ou falei? Falei, sim. Falei. Morreu. Não cheguei a escrever? Tá bom. Vou escrever. O que acontece é o seguinte. Divido ao teorema da Fórmula Local das Imersões, devido ao teorema da Fórmula Local das Imersões, Tudo é sete ouro. A equação f de xy igual a c, onde c é o valor da função daquele ponto ali, ponto que nós começamos, ponto AB, define. Isso aqui significa que xy pertence, vou olhar para isso aqui, z interseção em mais diversa de c. Então, se eu pego um ponto xy pertencente ao aberto z, a equação f de xy igual a c é satisfeita, significa que z pertence, xy pertence a isso aqui. Ok? Então, esse xy é h do fi de xy, f de xy é igual a x. E aí, f de xy é igual a c. E aí, f de xy é igual a c. Quer dizer que nessas condições, essa equação f de xy igual a c é obriga que o ponto xy está aqui. f de xy é igual a c. Ah, f de xy é igual a c. Então, essa condição aqui equivale a dizer que o y é igual a h2 de xc. E eu chamo de xi de x igual a h2 de xc. Então, essa xi fica assim definida como sendo a única função de v em Rn e W, tal que f de x, c de x é igual a c. Ok? E essa função é uma função de classe CK. E essa é a função definida implicitamente pela equação f de xy igual a c. f de xy igual a c, impondo a condição que o x, esse ponto xy esteja aqui dentro, significa que o conjunto dos pontos tais que f de xy é igual a c é a imagem disso aqui, que é o v vezes o c. f de xy igual a c. Então, esse é o gráfico. f de xy igual a c. E os pontos que estão aqui são os pontos da forma x, xi de x. E o xi é h2 de xc. Então, você pega um ponto aqui, xc igual a h2 de xc e esse ponto aqui. É a abscissa, digamos, a ordenada desse ponto aqui, que está na mesma vertical. E essa ordenada dele é chamada de xi de x. Então, essa é a aplicação implicitamente definida pela igualdade f de xy igual a c. Bom, voltando aqui, então eu tenho nessa situação em que é derivada o isomorfismo, por consequência, existe uma vizinhança do ponto c, na qual, para cada ponto dessa vizinhança, existe uma vizinhança do zero, desculpe, desculpe, desculpe. Existe uma vizinhança desse ponto a zero a n, ponto a, tal que para todo ponto aqui, a raiz da equação p de a zero a zero a n, esse aqui igual a zero, essa equação aqui p a de z igual a zero, depende, diferenciavelmente, desses n parâmetros a zero a 1 a 2 a n. Bom, na próxima aula eu explico melhor isso aí. E aí 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 O que é isso?